Olá pessoal, localizado na região central de Minas Gerais, a mais ou menos 70 e poucos quilômetros da capital mineira, São Gonçalo do Riabacho tem 11.850 habitantes e segundo os dados do IBGE 2022 e atualmente é um município rico em termos de arrecadação por habitantes. A principal atividade da economia de São Gonçalo do Riabacho é a mineração, o dinheiro resultante dos royalties da mina de Brucutu, que inclusive é um dos maiores complexos de extração e beneficiamento de minério de ferro do mundo, pertence à empresa Vale. Além disso também tem as arrecadações de impostos das empresas que se instalaram para prestar serviços para a mineradora e também de outras indústrias que o município tem atraído de olho nessa diversificação da economia local. Vocês estão vendo aqui abaixo, BR381, esse sentido aqui, sentido litoral, tá? Então olha, aí tem uma serra, frente e tal e a próxima cidade é João Molevage. A mina Brucutu, desse ângulo aqui é difícil de ver, mas tá atrás dessa serra, atrás dessa serra. Já vê alguma coisa ali, ó, mais ou menos na ponta ali, ó. Atrás dessa encosta toda do lado de lá da serra é a mina, tá? Ela é gigante, é toda essa areia. Do lado de cá do lado de cá não dá pra ver direitinho não. E hoje estamos aqui com notícias boas. Vamos só chegar aqui na BR381 novamente, aí ó, sentido Belo Horizonte, ok? Olha só como é que é sinuoso, dá para pegar um ângulo aqui, legal. Tempo hoje chuvoso, dia 30 de dezembro de 2023. Olha só, amanhã é o último dia do ano. Então, pessoal, é o seguinte, tá vendo abaixo aqui o fluxo de veículo? Considero do da esquerda, sentido João Molevage, já era liberado nos dois, ali essa alça já era liberada, inclusive sentido Belo Horizonte. O que aconteceu? aconteceu com vários problemas que aconteceram. Pessoas ficavam aqui duas horas para atravessar esse pequeno trecho por causa do fundo que tem ali. E isso acabou, porque a alça direita, vamos ver se eu frago aqui, vou até descendo, tá? Vamos com o vídeo direto, para a gente já ir conversando sobre isso aqui, ó. Então, já vê aqui aparecendo veículos abaixo, ó. Então, a alça direita, sentido Belo Horizonte, Belo Horizonte foi liberada na manhã do dia 28 do 12. Ou seja, anteontem, né? Hoje é dia 30, como eu falei para vocês. Então, 28 de dezembro de 2023 foi liberada a da direita, sentido Belo Horizonte. Pensa no alívio, porque como vocês que, pessoal, e pessoal que já está a par da situação e frequenta aqui, eu digo que faz o percurso na 381, o pessoal que faz o traçado, né, percorre aqui, sabe disso, os problemas que causou, tendo só uma alça só, principalmente com quebra, panes mecânicas das veículos grandes. Aqui, ó, só para fazer a última tomada, que nós giramos, vamos girar todos, ó. Voltamos à cidade de São Gonçalo do Riabaixo. Você pegando essa avenida aqui, além de acessar a cidade, possibilita ali embaixo, em direção a Itabira, tá? É isso mesmo. Então, pessoal, olha só, aqui as obras, então, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Riabaixo, lembrando que essa construção está sendo feita inteiramente pela Prefeitura, ela liberou a alça da direita, sentido pelo zonte. Com isso, as coisas melhoraram muito, porque, olha só aqui, ó, os veículos pesados, né, então fica na direita, permite com que os veículos mais leves, mais rápidos, passam pela esquerda e não tenha aquele congestionamento que causa muita irritação, inclusive perda de tempo, né, além do combustível que vai embora, né. Acabou, pessoal, graças a Deus. Então, hoje, Fly Show trazendo pra vocês, lembrando que a liberação aqui foi do dia 28, do 12, anteontem, foi liberado aqui o tráfego sentido Belo Horizonte nessa alça. Show de bola! Ainda bem, né? E aqui está o maquinário, o maquinário da empresa Vale Verde, está um tempo chuvoso, tá? Hoje é sábado, tá? Só pra gente sintonizar melhor ainda, além da data ser dia 30, de dezembro, amanhã, último dia do ano, o pessoal possivelmente já deu uma folga, né, ninguém, todo mundo é filho de Deus, né, precisa também descansar, ir junto com seus familiares. Aqui vai ser a passagem inferior. Vai ficar sob a BR. Ok? Fazer um enchimento de pedra aqui. Interessante. Já tinha visto isso aí? Então, pessoal, olha só. A novidade, nós fizemos um vídeo aqui, a semana passada, né, falando dessa liberação da pista do outro lado e, consequentemente, a melhoria significativa nos transtornos, acabando com os transtornos que estavam ocorrendo, principalmente nesse fundo aqui. Aqui tem um quebra-mola. Porque é impressionante. Todo dia tinha um pareciga, praticamente, por causa de panes. Porque as bitelonas chegam nesse fundo, e com isso, parece que na hora de arrancar, é muito o peso, elas quebram. E considerando o seguinte também, com chuvas, elas patinavam, ou patinam ainda, né, só que aqui não vai ter maiores problemas agora, porque, mesmo se acontecer uma pane, terá espaço para o trânsito, que ficou somente sentido João Molevade, aqui nesse trecho. Já aqui do outro lado, como vocês já estão vendo agora, mais de perto, o fluxo para Belo Horizonte está descendo a outra alça. Show de bola? Bom demais, né? Ótima notícia. Pelo menos isso, né, para a gente que trafega aqui na BR-381, com todos os problemas que já tem, né, graças a Deus. Então, liberado, pessoal. Ótima notícia. Tá bom? A atualização de hoje, vamos ficar só por isso mesmo. Agradeço demais. Se eu não pedi o like, estou pedindo agora, fica à vontade aí, para dar aquele like, se inscrever no canal, caso seja inscrito. e até a próxima. Tchau! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri